Vamos para Londrina Vista pelo olhar do londrinense que conhece a cidade como ninguém e esse londrinense é você que está aí do outro lado. Preste atenção, faça como a Thalita Costa que postou estas fotos, na verdade esta foto de um ônibus com a logomarca da CMTU, pode encher a tela para mim, que carrega os trabalhadores da capina e roçagem, ele está com o vidro traseiro quebrado, olha isso, o flagrante foi feito na avenida Herprochê no sábado. Então está aí, dá para ver aqui nitidamente que está com o vidro quebrado, tem até uma lona ali para caso chova, não deixar entrar água no ônibus. Ônibus DBD5318, quem usa cuida, atenção CMTU, não pode isso, né? Porque se você motorista comum, pobre e mortal como eu, for flagrado nessa situação, você vai ter o carro multado. Ah, mas o ônibus não é da CMTU, não interessa, está a serviço, se não é, está a serviço da CMTU, senão não estaria com essa logomarca. Eu encaminhei isso aí para a assessoria de imprensa da CMTU que respondeu exatamente o seguinte, achei muito estranha essa informação, vou levantar o que aconteceu e responder assim que possível. Mas está aí, olha, bem ali, o local exato foi ali perto do Iapar, ele estava fazendo contorno na rodovia para entrar para a Herprochê, isso foi no sábado. E dá para ver que tem um trabalhador ali atrás com a cabeçona ali, olha, no vidro quebrado. E a lona está lá em cima do teto do ônibus, jogada para dentro. Então isso é evidente que não pode, mas de qualquer forma a CMTU vai levantar. Vamos ver se vão dar um retorno para a gente. O Rafael Martins é um adolescente que reclama do ponto de ônibus descoberto na frente do Colégio Benjamin Constant, ali na Vila Portuguesa, bem praticamente do lado da Vila Portuguesa. Ele conta que os alunos ficam na chuva para embarcar no ônibus que fica aí na frente dessa escola que você está vendo aí. Ele fala assim, pede para o prefeito Quirefe melhorar isso. O interessante desse caso foi o comentário da mãe do Rafael feito na publicação dele, o Rafael que estuda aí na escola, né? A Keila, que é a mãe, fala assim, que lindo filho! Isso aí reclama mesmo, quem sabe eles tomam vergonha e fazem o comentário da mãe. E é importante você despertar a cidadania nas crianças. E aí você pode pensar, não, mas a linguagem que a mãe usou, de repente um pouco pesada. Mas em geral, o que as pessoas, as palavras que as pessoas têm vontade de falar para a administração, não são outras não. São essa mesmo. Porque o que nós vemos em Londrina é uma falta de vergonha total, historicamente a gente tem visto isso. Faz 11 anos que eu cheguei em Londrina, aliás, faz 11 anos, agora vai fazer dia 27 de março. Quinta-feira, meu aniversário, quinta-feira, cheguei aqui no dia do meu aniversário. Eu digo que Londrina foi meu presente de aniversário. Vocês de Londrina foram o meu presente. E faz 11 anos que eu ouço que Londrina está largada. Infelizmente. E hoje, um ano e tanto depois da nova administração, que não é a culpada por todos os males, mas a situação continua exatamente a mesma, se não pior do que num passado recente. Ah, Léo, você está puxando o saco, mas deu escândalo de corrupção. Eu estou falando da cidade largada. Estou falando da cidade largada. Agora diz que vão resolver aí essa questão dos pontos de ônibus com essa parceria público-privada para as empresas fazerem a cobertura para melhorar a qualidade dos pontos de ônibus. E agora eu vou dar um pulinho em Ibiporã. Uma telespectadora que não quer ser identificada reclama do abandono de uma quadra no conjunto Lourenço Bacarim. Junto a esta quadra tem um salão de eventos também que gera muitos problemas, segundo ela. Já você vai entender por que ela não quer ser identificada. O mato também está tomando conta de tudo aí. Faz muito tempo que isso acontece sem nenhuma providência. Segundo a reclamação, os usuários de drogas e traficantes tomaram conta do local. A reclamante fala que nem a polícia aparece por lá. Várias casas já foram arrombadas na região. E a telespectadora, na verdade a telespectadora e o telespectador contam, que tem até uma pichação onde está escrito morte aos PMs. Eu encaminhei isso aí para o 5º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável por Ibiporã, para ver se o pessoal dá uma batida geral nesse ponto aí, para acabar com a festa dos traficantes e usuários. E aí a Prefeitura de Ibiporã muito prontamente respondeu que o serviço de roçagem realmente atrasou e que é dado prioridades para as escolas, para as CEMEIs e para os fundos de vale, mas por causa da chuva da semana passada atrasou e que a semana que vem a roçagem vai chegar nesse local. Tem que acelerar o passo aí, gente. A gente entende que choveu e tal, mas tem que acelerar o passo. De qualquer forma, a reclamação está aí colocada no ar. E para terminar, uma telespectadora diz que quer agradecer a PM pela prisão do Diego, apelidado de ET, que aterrorizava o Nova Conquista. Ele expulsava famílias inteiras de casa, batia nas pessoas e proibia até o direito de ir e vir, segundo essa telespectadora. Está aí. Eu achei justo colocar aqui porque muitas vezes as pessoas reclamam de segurança, a gente coloca no ar. Quando vem um elogio, tem que colocar também. Então está aí. Léo José TV, tudo emendado sem acento. Curta a minha página, mande a sua mensagem, reclamação. Se for uma reclamação, não se esqueça de colocar o endereço. Rua tal, número tal ou em frente ao número tal, bairro tal, cidade tal. Outra coisa, tira com a câmera as fotos, faz com a câmera nesse sentido. Jamais assim em pé. Sempre a câmera nesse sentido, como se ela fosse um pequeno televisor, tá bom? Fica muito melhor aqui para a gente colocar na TV. Léo José TV, tudo emendado sem acento. Curta a minha página e lá a casa é sua.